Ah, Edu, mas escada, cara, olha só. Eu tenho 20 anos de carreira, tenho 8 finais de Mister Olimpia nas costas. Meu cardio sempre foi o melhor pra minha articulação. Teve momentos da vida em que eu tive lesões no quadriceps, problemas no joelho muito agudos e onde eu só podia fazer bike. Ah, mas a bike... Sim, foi o ano que eu fui segundo lugar no Mister Olimpia, foi o ano que eu só fiz bicicleta. Eu ainda tinha que botar o banco bem alto, trabalhar na ponta dos pés pra diminuir a amplitude de flexão no joelho pra poder manter o cardio. Ah, teve preparações que eu gostava de caminhar ao ar livre, legal também, funciona. Teve momentos, situações que eu gostava de fazer só esteira inclinada. Pra mim hoje é um dos melhores que eu me adapto muito bem, até pro joelho também acho muito bom. A esteira com uma leve inclinação, pra mim é um dos cardio mais massa de fazer assim. Eu também adoro oscilar a intensidade do cardio, isso faz com que o cardio acabe passando um pouco mais rápido, tu vai fazendo dois minutos fá... eu costumo dizer dois minutos fáceis, três minutos difíceis. O que significa isso? Tu vai mexendo em variáveis pra tornar o cardio difícil. Então o que tu pode fazer numa esteira, por exemplo? Três minutos com uma maior inclinação e maior velocidade, dois minutos menor inclinação, menor velocidade. Então tu fica oscilando ali dois pra três, é um bom cardio. Passa rápido porque tem uma dinâmica, eu acho interessante. A gente aqui na Ironberg, a gente tem várias opções de cardiovasculares, inclusive o cara que tava na escada mandou um salve aqui no negócio. A gente tem três simuladores de escadas, a gente tem o arquetrainer, a gente tem remo, a gente tem bike, a gente tem bike vertical, bike horizontal, a gente tem elíptico, a gente tem uma porrada de esteiras, esteiras que declinam, inclinam. Então assim, tem várias opções. E a gente não tá fazendo nenhum. No momento eu não tô fazendo cardio, mas eu adoro, cara, eu gosto de todos os cardio, o arquetrainer é muito bom também, o elíptico é muito bom. E assim, por que numa academia como essa optar por um só cardio? Eu gosto de trabalhar, tipo, às vezes eu vou trabalhar 40 minutos, eu faço 20 de um, 20 de outro. O cardio tem que ser uma atividade também prazerosa, né? Não adianta tu ser uma atividade maçante, porque quanto tempo tu vai fazer cardio, né? O resultado cardiovascular, ele é a médio, longo prazo, né? Ainda mais falando de saúde. Então não adianta dizer, ah, eu vou fazer só escada. Primeiro, que nem todas as academias têm essa disponibilidade de ter três, quatro simuladores de escada. Segundo, que a maior parte das academias nem tem simulador de escada. E outra coisa que, às vezes, tudo bem, tem um maior gasto calórico ali, tudo bem, mas eu não acho que o melhor cardio é aquele que gasta mais. Eu acho que o melhor cardio é aquele que tu consegue manter por mais tempo, mais dias, mais meses. Esse é o melhor cardio. É, a tua primeira resposta foi a melhor, né? É o que tu consegue aderir. É igual a dieta, né? Qual a melhor dieta? Aquela que tu consegue fazer, né? O melhor cardápio é aquele que é feito. Exato. Então, eu acho que vale a pena comparar todos esses cardio que a gente falou aqui, o quesito sobrecarga articular. A escada é o que mais tem, certo? Então tem que considerar que um físico turista, que já tem um trabalho intenso em membro inferior, aí vai ter que tomar um cuidado, tem que ser fielmente. O Edu, se tu falar aqui que era a escada, nem que vai sair fazendo escada pro resto da vida. Então, assim, tem que considerar isso, a sua realidade, a sua condição. E o que ele tá colocando, talvez vai gastar mais calorias, sim, mas o melhor é aquele que você já sai de casa, porra, vou ter que fazer uma hora de escada agora, meu joelho tá ruim, o coach falou que eu tenho que fazer uma hora. Não, você tem que fazer uma hora de casa, você tem que fazer, você tem que aderir a um programa que você vai conseguir fazer. Vai ir pra academia, vai ver o Iron Back Podcast, vai florir pra aqui, certo? E aí vai aderir a esse cardio aí, mas... É, assim, tem atletas que são fielmente, acreditam fielmente que a escada marca mais a coxa, trabalha mais o glúteo, mas, assim, se tu fizer um trabalho, por exemplo, de bike, também vai ficar com o glúteo fibrado. Não precisa, necessariamente, ter uma especificidade. O cardiovascular, ele não é um agachamento. O cardiovascular é um exercício que vai aumentar, tem o metabolismo, tua queima calórica e tal. Por exemplo, tá, vou usar o Big Remi, faz escada, bastante escada, só faz escada, só vejo ele fazendo escada. E o fio só faz bike. Vai dizer que o fio tem o glúteo, o glúteo do Big Remi é mais fibrado do que o do fio. Não, isso tá relacionado à dieta, queima de gordura, isso não tá relacionado à especificidade de cada cardio. Ah, e outra, se a gente for falar de especificidade, então a bike, eu vou ficar com a coxa grossa, viu? A coxa dos ciclistas é diferente, entendeu? Eu gostei da resposta do Felipe Coutinho aqui, ó. O povo adora escada na academia e no prédio os elevadores. É, mas pô, tem um maluco que faz escada no prédio também. E faz, faz, quase morre. Sardinha fazia o sardinha. É, mas pô, tem um maluco que faz escada. E aí, mas pô, tem um maluco que faz escada. E aí, mas pô, tem um maluco que faz escada. E aí, mas pô, tem um maluco que faz escada. E aí, mas pô, tem um maluco que faz escada.